Olá, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre os galgos. Na verdade, aqui na Pet Pillow a gente atende muitos galgos, principalmente o Dr. Luiz Fernando, ele é o responsável pelos galgos da Pet Pillow. E a gente vai esclarecer um pouquinho algumas dúvidas a respeito deste tipo de cachorro. Na verdade, o galgo existe em vários tamanhos, então você tem o Whippet, você tem o Greyhound, que é maior, e você tem o Italian Greyhound, que é aquele pequenininho, que é o galguinho que a gente fala. Mas todos eles são um pouco parecidos no que diz respeito às peculiaridades da saúde. A principal que eu falaria pra vocês é assim, ao adquirirem um galgo, pensem que ele é um gato que adora pular, mas muito frágil. Ele não tem a flexibilidade do gato, então o galgo, ele fratura muito facilmente as patas. Então, infelizmente, assim, a gente não passa uma semana aqui sem fazer uma cirurgia num galgo fraturado. É muito, muito comum. Eles têm pouca massa muscular, a pele é muito fina. Então, as fraturas são as principais causas que levam o galgo ao veterinário. Mas não é só isso, né? Como eu falei da pele fina, muitas vezes eles se machucam com facilidade, eles rompem essa pele facilmente numa brincadeira, numa briga sem grandes consequências. Mas é uma outra coisa que a gente vê bastante, né? E eles também apresentam, muitas vezes, quadros respiratórios, hematológicos e até digestivos relacionados ao distúrbio autoimune. Então, o mais importante é vocês, primeiro, pegarem um galgo, tomarem muito cuidado. Não deixe o galgo pular do carro. Não deixe o galgo pular do sofá, porque a chance de fratura é muito grande. Depois, procurem um veterinário para ver o que pode ser feito preventivamente nessas questões autoimunes. Às vezes, um simples exame de sangue ajuda a diagnosticar, tá? Procurem também ter um veterinário de referência, porque para quem vocês possam ligar se eventualmente acontecer essa fratura, porque é um desespero. Caiu, você não espera, né? Essas emergências são sempre delicadas. E a cirurgia deve ser feita por um especialista, um ortopedista, onde a recuperação é sempre muito, muito boa. Então, o Dr. Luiz não falou aqui, mas ele atende todos os galgos aqui. Eu também atendo muitos deles, né? São uma raça que a gente tem visto crescer muito aqui em São Paulo. Eles têm o pelo curto. Eles são, principalmente, os italians pequenos. Então, eles se adaptam facilmente a um apartamento. E as casas também. Então, se vocês tiverem um galgo, tiverem algum problema de emergencial, podem procurar PetPillow. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem a sua pergunta que eu respondo com o maior prazer.